Ou será que a gente já coloca, mas para colocar as laterais, eu vou precisar de mais andimes. Não, esses que tem aqui não são suficientes. Vou fazer o seguinte, é verdade, tem que comer aqui. Acho que 9 de cada lado tá bom. Olha, o Kylianino vai precisar porque eu já tenho, ah não, dá para fazer. Já tenho de um lado e do outro, não vou precisar de mais. Vamos ver como é que vai dar para fazer. Ai caramba, só queria chegar um pouquinho para frente. Ó, tá indo. Deixa eu ver na lateral aqui como é que é. Ah, eu tenho que subir mais. Será que daqui eu já consigo? Já. Ó, aqui eu já colei. Já foi um? Ah, dá para fazer daqui sim. Talvez eu tenho que colocar mais um, mais um bloco né. Deixa eu ver, acho que dá para fazer. Aí ó. Tem que ser com tranquilidade, se for afobado não vai dar para fazer não. Aí ó, de boa. Aí esse aqui é só virar para cá e fazer também. Bora acelerar para a gente ver como é que vai ficar. Tchau, tchau. E aí Bom, deixa eu já ir tirando aqui Que eu quero saber mais ou menos Como que tá ficando olhando de longe Deixa eu tirar isso daqui pra não atrapalhar Eu tenho que fazer mais dessas cercas, né? Acabou É pra fazer todos os quatro lados da biblioteca Com certeza eu vou ter que pegar mais dessas madeiras Mas pelo menos eu já sei onde é que fica o bioma lá no Nether Tá tranquilo Pegar os itens é tranquilo Não vai ser problema não Aquilo ali depois vai desespawnar Tá tranquilo também Tá tudo tranquilo Eu só quero ver como é que tá ficando De noite tem uma ideia mais ou menos, né? E de dia também Os monstros aí É, eu tirei a iluminação Ah, tá ficando da hora, hein? Vamos dormir ali Pra esses bichos ir embora Eu não sei se depois eu vou voltar a colocar tocha Ou se eu vou botar só essas torres de iluminação aqui mesmo Não sei Tem que pensar um pouquinho Ah, mas eu acho que tá ficando muito bom As últimas alterações que eu vou fazer são essas As janelas E a parte de dentro Que são as bancadas de livro, né? E aquilo ali vai demorar Porque eu tenho que pegar Muito papel Muito couro Ah, tá bacana, hein? Não tá ruim, não É, eu tô achando que tá da hora Deixa eu só ir ali embaixo Porque eu tenho que fazer mais cercas Acho que eu vou precisar de vareta pra fazer a cerca É, vamos pegar a vareta ali As construções aqui demoram Mas também quando ficam prontas, né? E olha que a biblioteca não tá pronta ainda Ah, pra ter os itens A maior parte dos itens que eu tenho Vem de farm, galera Então eu não preciso me preocupar Bom, acho que isso aqui é o suficiente Ah, já dá pra fazer aqui já Portão não, é cerca Ué, como assim eu não consigo? Ah, tá, eu preciso desses blocos E agora? Agora dá Preciso de mais blocos É, tem que ficar fazendo bloco e cerca, né? Vamos ver, enquanto eu devo fazer bloco Caramba, pra cada pack de bloco ele só faz 48 É, pra fazer as que eu quero, isso aqui já é suficiente, né? Faltam só quatro janelas Quatro e meio, né? E isso Vou errado mesmo É por isso Agora vocês já sabem por que eu gasto tanto foguete Vamos lá, nessa parte aqui eu não vou adiantar não Pois é, galera, então Voltando aqui àquela conversa que a gente tava tendo, né? É, tem que, tem que valer a pena E atualmente não tá valendo muito a pena não o canal Assim, eu tô postando mais porque eu gosto de jogar e me divirto, né? Mas aí você tem que fazer a edição dos vídeos Tem um monte de coisa pra fazer Gasta muito tempo E se é uma coisa que não tá te Te recompensando Aí você tem que ver, né? Quais são suas prioridades Mas vocês podem colocar aí Quais as opções que vocês acham que tem pro canal Porque Estranho Do último ano pra cá Aumentaram dois impostos, né? Um imposto é o Imposto que você paga lá nos Estados Unidos, né? Pela Google International Que são 16 ou 18% Agora eu não lembro E E um imposto aqui agora no Brasil Antes não tinha isso, tá, galera? Tá tendo agora Que é de 18% Então Quase metade do seu Do lucro que você tinha Com os vídeos no YouTube São impostos E veio de uma hora pra outra, assim Tipo, caiu pela metade É, não foi exatamente metade Mas é quase, né? É o que eu falei Eu não pretendo terminar o canal Mas diminuir a frequência de postagem É possível Porque apesar do canal ter mais de 12 mil vídeos Não tem visualização suficiente Pra se sustentar E aí Tem que procurar um meio de fazer grana, né? Pra sobreviver Falta o que? Mais duas janelas? Mais duas Passa rapidinho É, tem que tomar cuidado aqui Na hora de colocar Senão vai ficar errado, né? Beleza A metade de uma E a outra E a gente finaliza Pelo menos essa parte do início As próximas construções É o Salão dos Ossos, galera A gente sempre vai dando retocada As pirâmides Claro, ainda bem Que vocês lembraram As pirâmides Tem que fazer por dentro, né? Pois é Não sei exatamente ainda o que Não sei Mas todas as construções aqui do canal São construções funcionais O que significa isso? Que você pode entrar E tem coisa dentro delas Não é só por fora E eu tenho que fazer Minha base ainda É, cerca Ainda tem bastante Aí chama de Distorcida, né? É porque eu Ah, tem que tirar isso aqui E pegar Verdade É porque eu vou usar Para subir o último aqui Vamos lá Tem muito item Sempre que eu vou construir Acaba ficando item demais Só nove É mais do que o suficiente Mais do que isso É exagero Não precisa Vai construir Construir Você vai construindo Não tem mistério Você vai construindo A primeira construção Que você faz Vai ser muito feia Aí depois você vai pensando assim Ah, essa casa aqui Que eu fiz Ela pode melhorar Nesse seguinte aspecto Aí você vai começar A moldar a sua construção Aí é que a construção Vai ficando legal A galera que está Desde o início Aqui no canal Viu como é que estava o início Eu fiz a planta baixa Primeiro Depois só Ficou bacana Gostei Deixa eu ver como é que ficou De longe A gente vai adicionando alguns detalhes A gente vai adicionando alguns detalhes E a construção vai ficando melhor Agora eu vou fazer a mesma coisa Em todos os lados da biblioteca Mas antes eu tenho que conseguir mais itens Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah não, os que eu tinha já foram Eu vou só Ah, os dois vidros que eu precisava lá no Nether Vou aproveitar Exatamente os dois Olha quem diria Coloco isso aqui Isso vem pra cá Isso pra cá Eu vou dar uma organizada aqui É rápido Só pra eu poder colocar esses itens de Eu vou deixar essas varetas aqui também Porque eu provavelmente vou precisar fazer mais cerca Beleza Agora Isso aqui Eu vou levar aqueles negócios lá pro Nether Que eu vou precisar Isso aqui vai ficar aqui Depois eu arrumo Ah, no Nether eu só vou lá mesmo pra colocar isso aqui E aí Obrigado.